Guarda de Comandante, é um dos selvagens que trouxe de volta. Ele disse que conhece seu tio Benjen. Ele disse que está vivo. Tenho certeza de que ele está falando do Benjen. Disse que ele foi o primeiro guarda. Disse que sabe onde encontrá-lo. Ele disse que viu seu tio em Hardhome, na última lua cheia. Pode estar mentindo. Pode ser. Mas há meios de descobrir. Onde ele está? Bem ali. Pela guarda. 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 Ali. De la guarda. Si, si, si. Si, si, si. Si, si.